É, galera, nos últimos dias o portal russo Sports Express publicou uma matéria na qual estava falando exatamente sobre a transferência do jogador Claudinho para o Flamengo. Não a transferência, mas pelo menos os rumores que estão envolvendo essa possível negociação. O portal deu todos os detalhes sobre os valores que o Zenit estaria pedindo para vender um de seus principais jogadores para o Flamengo. Em uma reportagem que eu li da ESPN se tratando da outra matéria do jornal russo, de acordo com a ESPN, o jornal russo disse que o Zenit não aceitaria vender Claudinho por um valor menor que 30 milhões de euros. Ou seja, 30 milhões de euros seria o valor que o Zenit aceitaria abrir conversas ou negociações pelo jogador. Se a gente for converter o valor do euro para o real, isso é 30 milhões de euros, estamos falando de algo na casa dos 156 milhões de reais. Eu não sei se o Flamengo conseguiria, nem questão de conseguir, mas sim se o Flamengo quisesse fazer uma proposta desse tamanho. É um valor muito grande. Muitos clubes aqui do Brasil não têm essa realidade de gastar mais de 100 milhões de reais na contratação de um único jogador. O Flamengo tem, mas o negócio é querer. Eu não sei se o Flamengo gostaria de gastar mais de 150 milhões de reais na contratação de um único atleta. Se tratando do Claudinho, talvez, mas eu ainda não sei se o Flamengo iria gastar toda essa bolada. O que sabemos é que o Zenit não venderia Claudinho por menos que 30 milhões de euros. E o portal salientou que o Zenit não estaria vendendo o jogador por conta própria. Ou seja, o Zenit venderia o Claudinho pelo interesse do Flamengo contratá-lo e dependendo dos valores também. Porque se o Flamengo não oferecer os valores que o clube russo deseja, não tem negócio. Então fica meio difícil a negociação com o Zenit por os valores que ele não quer. Até esse momento, não há nenhuma proposta oficial do Flamengo pelo atleta. Apenas especulações. É bem verdade que o Flamengo tem interesse na contratação do jogador. E isso é um fato. Todos os portais de notícias aqui do Brasil e da Rússia também divulgaram o real interesse do Flamengo na contratação do jogador. Porém, proposta ainda não veio. Não teve nenhuma proposta na mesa do Zenit a respeito disso. E dessa forma, nada está se movimentando. O Flamengo não fez nenhuma proposta oficial. Há apenas interesse, sondagens e etc. A janela de transferências já abriu. Abriu no último dia 3 de julho. Então sim, estamos com a janela aberta. E agora os novos reforços que chegaram nos clubes do Rio de Janeiro já podem atuar por seus respectivos clubes. No caso do Flamengo, o goleiro Agostinho Rossi, o Luiz Araújo e o jogador Alan já podem atuar com as cores do rubro-negro. Possivelmente o Claudinho, mas ele ainda não foi contratado. Beleza? É por aí que eu fico, galera. Curta, se inscreva, compartilha. A gente se vê no próximo vídeo. E até a próxima. A gente se vê no próximo vídeo.